E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o meu canal aqui no YouTube, o Love Treta. Finalmente eu tenho um canal. É uma injustiça que todos tinham um canal e eu na vida louca que tinha, não tinha nada. E o que é o Love Treta? Love Treta é um canal de aconselhamentos amorosos pra vocês, pessoas que sofrem. Vocês, moleques punheteiros que nunca comeram ninguém. Vocês, meninas que estão dando mais que chuchu na cerca. Você, garoto, que tem uma namorada fantasiosa. Você, cara, que tá se ferrando porque gosta da gostosa que não te dá bola. Você que vai na academia e fica olhando pras mulheres que não devem. É isso, tá? E eu, Rafa Cortez, vou te ajudar. Com que moral? Nenhuma. Eu também sou solteiro, também me ferro. Mas a única vantagem é que eu tenho quase 40 anos de idade. Eu posso dizer a vocês, é possível sim viver e sobreviver. E produzir e crescer e progredir. Mesmo sendo um loser sentimental. Mesmo namorando há 39 anos a mesma pessoa que, no caso, é a minha mãe. Te amo, viu? Love Treta tá no ar com muitas coisas legais, beleza? Sejam bem-vindos ao Love Treta. A minha entra vinheta. E ao longo de todo o Love Treta, que vai durar muitos anos e ser a grande sensação da internet, teremos muitos quadros. E eu vou instaurar aqui um quadro. Instaurar é muito legal, né? Vou instaurar um quadro! É um velho. Eu vou começar um quadro aqui que é o Rafa Ajuda. No Rafa Ajuda você manda suas dúvidas sexuais, afetivas, comportamentais, vocacionais, não importa. E eu ajudo você, beleza? Eu já selecionei algumas. Eu, né? Produção faz isso, graças a Deus, escravos. Mas eu acho que eu vou ficar caçando. Mentira. Ó, é pobre Thiago. Thiago é um menino do Facebook que me escreveu dizendo assim. Rafa, uma mina louca tá me perseguindo. Ela me liga toda hora de vários números. Já tentei bloquear os contatos, mas ela sempre dá um jeito. Me salva. Que legal, né? Me salva é muito, né? Socorro. Todo mundo tem uma ex, ou tem um ex, depende da sua orientação sexual, que vai encher a porra do seu saco. Tira esse demônio, esse encosto da sua vida. Não tem jeito, velho. Tem que sentar e conversar. Vai conversar numa boa. Aí vai ter uma segunda conversa, se for preciso. Terceira conversa, se necessário for, aí você vai ser um pouco mais duro. Na quarta conversa, é o que eu chamo de sacuda a mina pelos ombros. De frente a frente com a mina, pega ela pelos ombros e fica assim. Eu não quero mais você. Você entendeu? Aí vai ficar... E as lágrimas caindo aqui, entendeu? É isso aí. Mas assim, você tem que falar firme. Não vai rolar. Às vezes a culpa é nossa, porque a gente dá umas falsas esperanças, entendeu? A gente quer ser legal com a pessoa pra não machucar, dizendo assim. Não, pensa bem, o problema sou eu. Quem sabe se um dia eu melhorar, a gente possa ter algo. Eu já ouvi muito das minas. Não, Cortez, eu não quero mais você, mas quem sabe no futuro... E eu ficava que nem um idiota, tipo, vem futuro, vem verão, vem. É de tempos em tempos, olha, hoje já é o futuro. Não, Rafa, passamos 24 horas. E agora, já é futuro? Rafa, passaram mais duas. Agora, você já fez isso, já tentou de tudo e ela continua enchendo o seu saco, já tentou mudar seu celular, aí não tem jeito, você vai ter que começar a apelar. Vou ensinar pra vocês truques maravilhosos pra você desfistar esse ao atender o telefone. Ó, suponha, a mina tá ligando pra você. Já se deu conta que é ela, aquela mala. Uma coisa que sempre funciona. Faz, ela vai sofrer, mas é bom. Atenda como se estivesse transando. Alô? Ah, e aí? Não, eu não posso falar, mas mais embaixo aí. Fala, querida. Não é com você não, linda. Oi? Depois a gente fala. Pera um pouquinho que eu vou usar minha boca. Se ela continua na ligação depois disso, é que ela é uma infeliz. Entendeu o transando? Ela continua ligando, pô? Ó, tá ligando de novo. O que você vai fazer? Atenda com voz de mina. Você vai fazer voz de mina ou não? Eu vou te ensinar, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é, respira fundo. Coloca a sua voz aqui, entendeu? Aqui no palato. Tá bom? Pode ficar mais suave, pode? Uma menina assim, mais linda, tá? Não tá bem? Só um monte. Alô? Quem é? Ele não pode atender. Não sei se você percebeu. Ele tem outra pessoa. E aí termina com uma rezada diabólica, entendeu? E é uma terceira alternativa também, que é, Atenda ao telefone como se estivesse no trânsito. De que maneira? Pronto, tá? Pera aí. Opa. Alô? O que foi? Não posso falar agora. Tá. Não, porque eu tô dirigindo. Eu estou dirigindo. Não posso falar. Entendeu por isso? Espera um pouquinho que eu vou acelerar aqui. Aguenta aí que eu vou acelerar. Pera aí. A marcha tá ruim. De muitas maneiras você pode se livrar desse Exu. Se nada disso funciona, meu filho, não tem jeito. Mata ela. Não, não mata. Eu tô brincando. Não mata ela. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Ó, essa aqui eu não quis se identificar, hein? Às vezes a pessoa manda, eu não quero me identificar que eu vou passar vergonha. Quando não se identifica, é porque vem uma coisa muito constrangedora por aí, né? Tipo, ah, sofro de ejaculação precoce. Anônimo diz, Rafa, estou namorando pela primeira vez e nós vamos fazer um ano de namoro. Eu queria dar um presente muito legal pra ela. O que você sugere? PS. Eu não sou rico. Risos. Tá aí porque ele não quis se identificar, né? Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. As mulheres não necessariamente esperam um puta presente, entendeu? Ah, não. Tenho que presentear. Às vezes o melhor presente pode vir do seu... Sabe que eu tenho... Prouxe. Pode vir da sua boca. Pode vir do seu dedo. Dê prazer a ela. Cavoque. Toque uma cuíca na minha... Não, ó, falando sério. Seja companheiro nessa noite especial. Faça ela se sentir especial. Mas eu tenho uma pessoa que é simples, é querida e vai poder te ajudar. Porque ela sabe tudo sobre a vida. Quem é? É uma personagem que eles vão ver direto aqui no Lab Treta. É a Lena. A Lena é a moça que trabalha aqui na minha casa. Foi muito legal que eu chamei de moça. A Lena é foda. A Lena é do povo. A Lena é querida. E num toque de mãos, a Lena aparecerá. Pau! Ah, Lena! Aqui está ela. Sim. Dê tchau. Dê tchau não. Tem um oi para as pessoas. Vem embora. Oi. Ah, olha só, gente. Essa é a Lena. Essa mulher é um achado. A Lena sabe as coisas dos homens, que ela se relaciona com os homens. Ele quer dar um presente legal para a namorada, mas não sabe o que dá. E mandou fazer uma observação. Não sou rico. Ele pode ser um pré-adolescente também. Se ele não tem dinheiro, ele está namorando uma coitada igual eu. Não tem jeito. Então a única coisa que a gente pode querer é ser feliz. Você está louco? Você está excetando os meninos a transar com essa idade? Ui, nós vamos fazer o quê? Vamos transar depois de velho? Lena, não. Não, filho. Tem que começar cedo mesmo. A sua sugestão, então, é que a pessoa dê para a namorada uma boa... Aquilo que ela quer ganhar. Se ela for atar. Ok. Segundo a Lena, meu filho, taca a bucha na garota. Serte ela quem for. Né? Não, olha se ela está viva. Está pesando 20 quilos. Peraí, peraí. Você está pesando 20 quilos, ela está para morrer, Lena. Não. De 20 quilos para frente está tudo certo. Caralho. É, menos de 20 quilos é o melhor que você quer. Esse foi Love Treta na sua estreia triunfal com milhares de espectadores já. Já, chupa a Kéfera. Imagina, não. Rafa ajuda no Love Treta. Espero que vocês tenham curtido. E é isso aí, tá? Vou pedir que vocês se inscrevam de uma outra maneira. Fazer um rap para vocês, tá legal? O rap da inscrição do canal. Para que você faça feliz o Rafa Cortez, que é um cara legal. Ei. Você vai começar, tá? É isso aí. Você vai se inscrever porque você é uma pessoa legal. Não custa você se inscrever. Você se inscreve em tanta porcaria. Esse é um canal legal. Você vai acessar praticamente todo dia. Sim. Fica o meu apelo para você fazer parte desse meu canal que é quase uma obra de arte. Eu quero você sendo o meu, o amigão. Vem pra cá que é o canal do Rafão. Aqui no YouTube que não é televisão. Você tem RedTube? Eu não tenho, não. Você vai se inscrever e fazer moral. Porque é muito mais legal. O Love Treta é o canal que eu criei. E vem me seguir porque eu não sou gay. Eu só fiz isso aqui apenas pra rimar. E agora vou sair e vou ejacular. É outra rima. Desculpem, eu não sei o que eu digo. Mas eu quero você aqui com o meu amigo. Se inscreve já aqui no Love Treta. E para de gastar seu tempo com punheta.